Boombox 3 As duas e vinte e cinco por cento Mochão bom Boombox Boombox 3 Próxima música Boombox 3 Mochão bom Boombox 3 Mochão bom Boombox 3 Boombox 3 Mochão bom Boombox 3 Mochão bom Boombox 4 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 Bom, vamos dar uma olhada no radiador de cada uma delas ali. Bom, vamos lá. Bom, galera, o vídeo de hoje era esse. Já deu pra ter uma noção aí, né? Das duas aí. Às vezes tem dúvida em qual comprar. Eu acho que não é um comparativo muito justo, mas uma coisa eu te digo. A motião bom aí é bem valente, cara. Eu gosto muito dessa caixinha pelo tamanho dela e pela potência que ela tem. Mas essa aqui é sem comparação. A Bombox aqui é bruta demais. Mas não tem. Também como... Olha o tamanho. Diferença de tamanho. Diferença de valor. Eu... Agora eu já adquiri a Bombox 3. Eu vendi a Motion Bom. Tô com ela aqui só pra fazer esse vídeo mesmo. E já vou entregar pro dono. Mas é isso então, moçada. O vídeo de hoje era esse aí. Valeu? Até mais. Fui.